Olá pessoal, eu sou o Lorelai Fox e hoje quero introduzir vocês ao maravilhoso e misterioso mundo das geixas de taco. Eu já fiz outros vídeos explicando essas tribos LGBTQIA+, tribo de bicha, né? Já falei dos biscoiteiros, já falei das poques e eu acho que chegou a hora da gente falar das geixas de taco. Mas quem são elas? O que quer dizer uma geixas de taco? Só você ter taco no chão já te torna uma geixas de taco? Você morar numa casa com piso de madeira? A coisa é muito mais ampla, muito maior e envolve diversas questões que a gente precisa entender e rir, né? Porque não passa de outro estereótipo idiota que a gente inventa pra ser alguma piada. Aqui em São Paulo, as pessoas dizem que as geixas de taco são as que moram em Santa Cecília. Daí eu lembrei, gente, que eu já tive um namoradinho que morava em Santa Cecília e ele tinha um apartamento totalmente geixão de taco. Nossa, mas isso eu acho que foi tipo em 2000 e... 2010, eu acho? Não sei, antiga a história. Mas enfim, são as famosas Santa Ceciliers, as gays que moram em Santa Cecília. É um estilo despojado, um estilo... A bicha de humanas, né? A bicha de humanas. Mas eu vou elencar aqui cada um dos tópicos e pior, vocês me mandaram fotos porque tem geixão de taco que me segue. E é importante que quando a gente fala de geixão de taco, não é só de gay que a gente tá falando, tá? Não tem a ver com gênero, tem a ver com a condição de ser chão de taco. Geralmente são pessoas de 20 e poucos anos, entre os 20 e 30 anos, que saíram da casa dos pais. Só que a estética impregna o estilo de vida da pessoa, vamos lá. Como é que é essa estética? Já falei que elas são gays de humanas. O que é uma gay de humana, uma bicha de humana, uma pessoa de humanas? É a pessoa, gente, que ó... Ela não usa droga sintética, ela usa drogas que a natureza dá pra ela. Ela é a louca do chá, ela foi aquela que fez pão na quarentena. E acima de tudo, elas não são gays. A gay chão de taco, dificilmente é aquela chão de taco raiz, né? Óbvio que eu tô falando daquela que é pesada assim mesmo. Ela não é gay, ela não é nem hétero nem gay. Ela é de outras orientações, novas siglas que estão surgindo. Ela não se prende a rótulos, ela é descolada demais pra isso, ela é amor livre. Elas são desprendidas, elas não têm medo. Elas vão pra praia ficar pelada. Porque elas são assim, ó. Elas vivem essa vida alternativa. É como se um hippie arranjasse uma casa pra viver, entendeu? Então a estética é basicamente essa, de um hippie dentro de uma casa. E elas adoram se inspirar naqueles filmes clichê que vêm de quadrinho na Augusta. O que que é? Amelie Polan, Laranja Mecânica. Ai, o filme favorito dessas bichas é. Laranja Mecânica e Amelie Polan. Elas amam, gente. Amam. E toda a filmografia do Gael Garcia Bernal. Elas amam a Almodóvar. E outra. A música é um elemento importantíssimo da vida da chão de taca. A chão de taqueira, gente, ela é da MPB. Ela é da nova MPB. Sei lá, elas gostam de Thier, elas gostam do Jalú, elas gostam das Bahias. Elas gostam... É umas músicas boas, gente, porque é tudo gente que eu gosto também. Mas elas gostam disso e também de uma coisinha antiga. Uma coisinha antiga elas gostam. Quem? Maria Bethânia, Caetano Veloso, secos e molhados. É as bichas seco e molhado. Tem as que são assim mais undergroundzinha que ela gosta do quê? De uma Bjork. Se você tá se encaixando nessa MPB, nessa Bjork, nessa coisinha daqui... Vamos ver se a sua casa diz respeito ao chão de taco. Mas antes da gente ver as casas e as fotos, eu vou pedir pra você dar like aqui. Porque tem um fato muito importante e interessante. A respeito dessa nova tribo da galerinha, dos jovens, né? Que não é jovem, é todo mundo meio velho já, né? Eles são publicitários. Na grande maioria, elas adoram ser designer. A moda delas, gente, é muito baseada em reciclar, em roupa de brechó. Mas é roupa de brechó, você pensa, elas usam roupa barata? Não, não, não. Elas usam roupa que é chique de brechó. Aqui em São Paulo tem uns brechó que é caro, gente. O brechó é mais caro do que tudo. Ela tem aquele estilo, ah, e uma roupa que eu não me importo. Mas é uma roupa cara. É uma roupa que ela usa pra parecer que ela é o Agostinho Carrara, tá bom? Só que ela tem muito mais dinheiro que o Agostinho Carrara. E já que eu tô falando das roupas que elas usam, elas amam não usar roupa. Já falei que vai pra praia de nudismo? Já falei que vai pras festas aqui? Como é que é o nome daquelas festas, gente? Ai, eu não lembro. Já me convidaram várias vezes pra ir nessas festas. Usar joca strep, sei lá o quê. Eu falei, gente, eu não tenho coragem nem de mandar um nojo. Vou estar pelada numa festa. Mas enfim, elas amam ensaios sensuais do lado da planta e no chão de taco delas. Gente, isso é uma febre. E isso virou uma febre. Elas usam umas maquiagens borradas de glitter no carnaval. E é esse mesmo visualzinho do carnaval que elas usam. Um glitter, uma make borrada. Uma coisa assim, glossy. Elas amam uma coisa de gloss na cara. E o cabelo desconstruído e desalinhado. Sentadas no chão, com as girombas de fora. Mole. Nada ali é pornografo. Nada é pornografia. É a ousadia. É desconstrução mostrar o boy sentado do lado de uma samambaia. Mostrando a jiboia dele. Com a luz vindo da janela, batendo ao lado. E aquele clima que chega a ser um noir brasileiro. Quase uma pornô chanchada. Não posso colocar fotos aqui ilustrativas pro meu vídeo não desmonetizar. Mas tem algo que ficou muito famoso. Que foi, acho que, um dos booms da grande explosão do ensaio no... Da chão de taco. Foi aquele site About Chico's. About Chico's. Que eles tiravam foto de um monte desses meninos nessas casas. Gente, vocês tem que jogar aí no Google. Porque vocês vão, olha... Assim que você entrar no site, você vai ver tudo que eu tô falando. Muitas dessas gays... Não tô falando desses ensaios específicos. Mas muita gay aí do Instagram. Que é a chão de taqueira. Adora falar que ela tá sendo disruptiva. Porque ela tá pelada. Mas geralmente as bichas padrão fazem isso. Gente, o que é ser disruptivo hoje em dia, né? Tão raro, tão difícil. Claro que pra fora da nossa bolha, isso é um grande... Meu Deus, choca. Mas dentro da nossa bolha é tipo, gente, mais uma bicha sem roupa. Mas agora, vamos pra casa delas. Gente, eu separei fotos do Pinterest. E eu digitei o que no Pinterest? Gay chão de taco. Gente, aparece muita foto. Muita foto. Vou pegar aqui a primeira. Primeira fotinho já tem todos os elementos. A grande questão da casa da Gay chão de taco é que ela mora num apartamento velho. Ela gosta de morar num prédio antigo, tá bom? E ela quer preservar a característica de que tá num lugar dele caindo aos pedaços. É a famosa glamorização da pobreza. Pra quem nunca viveu, eles querem fingir que fazem parte. Sendo que quem vive realmente na pobreza só quer fugir, enquanto os ricos glamorizam. Nossa, eu peguei pesantíssimo agora. Mas existiu uma série de reflexões a respeito disso que eu posso trazer talvez até num outro vídeo. Sobre a glamorização da pobreza. Na decoração, principalmente. E é isso, ó, gente. Tapeçaria na parede. É uma tapeçaria assim, ó, diferentona, antiga. Elas adoram falar que herdou da avó. Ah, esse daqui era da minha tia. Porque elas gostam que você chegue na casa delas e elas mostrem as coisas falando assim. Ah, isso daqui tem uma história. Tudo na minha casa tem uma história. Detesto, gente. Eu quero que chegue na minha casa e não tenha tido história nenhuma. É novo. É nova história. Eu que criei. Não peguei história dos outros pra enfiar aqui, não. Não fui garimpar num acervo, sei lá o que. Deixa garimpar. Eu quero comprar online meu móvel. As cores são extremamente importantes. Esses tons terrosos. E aqui vocês já podem ver a fixação que elas têm por plantas. Não só pela erva, mas pelas plantas. Aqui você vê planta no teto, planta no chão. Planta desenhada nas almofadas. Planta no quadro da parede. Planta em todos os lugares. A parede pintada pela metade é uma das grandes pragas que o Matheus Hilt disseminou. Mais do que ninguém na internet brasileira. E hoje em dia o povo ama pintar igual a parede de escola. Olha esse outro ângulo. Você vê lá o muro lá no fundo. Você vê que ela usa uma luminária aqui em cima. Um pendente. Que é super caro. Mas que se você olha assim no contexto, você pensa assim. Ah, é uma casa humilde. Não é humilde, gente. Pra morar numa casa desse tamanho não é humildade. Esse outro exemplo é clássico. Planta, 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 planta. Planta, planta. O chão de taco. Brilhante, brilhante. Esse daqui tá até bem conservado. Porque elas gostam de uns que são mais surrado mesmo. Planta em todos os lugares. E você percebe que a paleta de cores se repete. É uma paleta repetitiva. O cantinho da chão de taco. Esse é o cantinho favorito dela. Porque ela, gente, a gay chão de taco. Ela vai atrás. Ela vai atrás do vinil. Elas são vinilzeira. E elas gostam de usar vinil. Aqueles que ela já compra antigo. Que é pra ter cara de que tem uma história. Que a vida delas tem uma história. Né? Ela não quer comprar o vinil novo. Porque hoje em dia os artistas estão voltando a lançar vinil de novo, né? Não. Ela quer ir lá num sebo garimpar. Elas são as bichas garimpeiras, gente. Ela só não acha ouro porque ela não vai pro meio do mato. Porque elas garimpa tudo. Garimpa o móvel. Garimpa os discos que ela ouve. Garimpa os utensílios da cozinha. Os pratos. Tudo. Tudo que ela tem na vida, ela garimpa. Se você for mexer nesses discos dela. Às vezes é um disco riscado que nem funciona mais. Mas ela precisa entregar o layout da Chão de Taco. Que precisa de um vinil. Esse quarto daqui. Gente. Esse quarto tá abominável. Abominável mesmo. As Chão de Taco, gente. Elas amam também essas roupas em arara. Tá bom? Que é uma ilusão. Quem já teve roupa em arara. Sabe que é uma ilusão. A roupa em arara não funciona. Só funciona em foto no Pinterest e no Tumblr. Porque na vida real não entrega. Não entrega a beleza. Você não vai deixar organizado ali. Se você deixa, não fica bonito igual nas fotos. Sabe? Fica uma coisa montoeira. Vai funcionar talvez no vídeo de alguma blogueira. Se você for ver nessa casa da Chão de Taco. Tem outra coisa que é abominável. Que são os palettes. Gente. Percebe que a cama dela é feita de palettes? Olha aqui nesse detalhe da foto, gente. Isso é outra ilusão. Outra mentira. Elas querem ter essa coisa da sustentabilidade. Mas gente, não sustenta nada isso. É a bicha que mora aqui. Que é assim. Ai, humilde. Palette. Chão de taco. Plantas. Roupas antigas. Brechó. Mas usa o Macbook. E aí? Faz um sentido? É só a estética. O estilo de vida baseado na estética. Não que eu não tenha isso, né? Todo mundo tem. Daqui a pouco eu preciso fazer um vídeo contando sobre as gay. Parede de cimento. Que é outra glamourização tosca. Tá? E estou aberta a essa autocrítica. Elas dão nome pras plantas. Elas gostam de entender de planta. Mas entende mesmo? Não entende. Elas sabem três plantas. Costela de adão. Jiboia. E suculentas. Quatro, gente. Quatro. Não posso esquecer da principal, que é a samambaia. Toda chão de taco precisa de uma samambaia. Mas se bem que eu acho que a samambaia está deixando o posto pra jiboia. Que é uma das mais queridas do momento. Postei lá no meu Twitter e pedi pra vocês mandarem imagens. Se vocês fossem gay chão de taca, gente. Agora percebam que foi tudo uma grande ironia. Não estou levando aqui pro pessoal. Tá bom? Quem vocês são? O que vocês fazem? Porque afinal eu zoei muito a casa de todo mundo. Aqui vou zoar agora a casa dos seguidores mesmo. Esse Jouber aqui fala assim... Aqui é minha, amiga. E mostrou a foda casa dele chão de taqueira sim. Percebe que ela fez a parede pintada pela metade. Oh, bicha. E tem tudo que é as plantas penduradas em cima do móvel, no chão. E ela tem um caldeirão aqui. Ela tem um caldeirão, tem um incenso ali. Repara bem, Vitor. Dá um crop aqui. Que ela tem o caldeirão porque ela é o Ica. Eu falei que elas não gostam de uma religião tradicional. Que que é catolicismo pra elas? São netas das bruxas que vocês tentaram queimar. O Murilo aqui falando. Mais gay chão de taco que eu e minha suculenta. Olha. E ela mandou aqui a foto que junta outro aspecto que eu tava esquecendo. O aspecto da lacração. O aspecto da lacração da chão de taco. É um dos pontos mais suortes que ela tem. Porque ela lacra. Mana, para, pisa, menos, pisa, menos. Ela lacra não só na internet, mas aí na casa dela. Ela é essa que pendura a bandeira. Essa daqui tem bandeira no sofá. Sofá antiguinho. A janela antiguinha. Ai, pior que eu adoro essa janela. Muito caso de vó. Tem ali um cacto. Tem a planta no chão. O chão de taquinho dela. E a lacração. Entregou bem, viu, Murilo? Olha, esse daqui foi longe, hein? Essa daqui. Esse daqui já vem com o cachorro. O cachorro também é um elemento. Eu acho que elas são mais cachorreira do que gateira. Não sei. Tenho esse sentimento. Acho que é Tiago o nome dele. Chão de taquinho e paio de planta. Gente, olha o tamanho do cacto que ele tem. Tanto é que ele teve que tirar foto fora de casa. Porque dentro de casa não cabia tanta planta assim. E o cachorrinho. Olha, chapéuzinho de palha. Coisas que a gay chão de taquinho tem em casa. Chapéu de palha e violão. As mais ferrenhas, elas têm um violão. Porque elas fingem que elas tocam. Badauê, 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 bambam. Elas querem tirar a música, sabe? De ouvido, assim. Cauê mandou aqui uma... Gente, a Cauê tá muito legítima chão de taco. Lembra que eu falei do pallet? Repara no caixote de madeira pintado. De verde, azul, não sei. O chapéu... Gente, eu não tinha reparado. O chapéu de palha, gente. Eu amei. Amei. Acabei de falar de chapéu de palha. Já veio pra comprovar. Ela aqui jogadinha no meio de um monte de planta. Espada de São Jorge. E a planta também... Nossa, amiga, você é o combo perfeito mesmo da gente. E é bonitinho você também, tá bom? Felipe mandou assim... Eu sou tão gay chão de taco que mudei pra um apê e comprei taco de demolição pra pôr aqui. Gente, não. Eu falei que elas são garimpeiras. A bicha teve que garimpar o taco. Tá bom? Porque na casa dela não tinha. Ela falou, não, não vou deitar. Eu quero fazer parte do grupo gay chão de taco. E deve ter sido caro comprar esse taco, amigo. Porque taco é uma coisa cara. Minha casa é taqueira também. Minha casa é taqueira. Só que não tenho planta. Não tenho a vibe nenhuma. E ela encheu de planta. Cachote de madeira. Né? Tá perfeita, amiga. Você é ideal. E esse pezinho cruzado. A perninha peluda, né? E você percebe que... Ai, gente, pior que eu bolei esse roteiro. Daí, depois que eu escrevi o roteiro, eu fui pedir foto pras pessoas. E é batata. Essas pessoas têm esses elementos mesmo. É tipo, é uma lista. Check, 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 check. Elas têm tudo. Tem tudo. Tá? Porque às vezes, gente, pode ser até que não seja taco. O seu chão. Mas se você tem todos os outros elementos, funciona. E eu acho que se você juntar todos os combos de chapéu de palha, violão, plantas e mais plantas, plantas e mais plantas, um dia você vai acordar e seu chão vai ter se transformado em chão de taco. Porque eu acho que é um combo, sabe? É uma oferenda que faz surgir. Olha essa daqui. Chão de taco mais plantinha carnaval 2020. Gente, não. Julio, Julio. Eu vou aqui, ó. Era de você que eu tava precisando, Julio. Julio, você entregou todo o look que as pessoas precisavam. E esse Julio daqui, se eu pedir pra ele no privado, certeza que ele vai ter foto, né? Mais ousada, sentada do lado das plantas. A parede pelo meio, com uma textura. O chão de taco. As blusinhas dele, essas blusinhas largas, né? Ai, gente, é um combo maravilhoso. Eu amo. Olha esse daqui. Gabes. Mais uma bicha chão de taco aqui. Mais pai de pet com participação... Esse daqui é pai de pet de gato. Diferente do que eu falei, mas é pai de pet. Participação da minha gatinha, chão de taco também. E ele tem várias fotos de chão de taqueira. Percebe, ó, o chão de taco dele ali no fundo. O visual descolado. Ele aqui sem camiseta, gente. Mostrando a luz entrando, uma luz lateral. Lembra? Eu falei da luz lateral, Vi. Ela veio. Ela veio e veio com força. Lucas Paiva, que é um amorzinho que eu sigo lá no Twitter, falou... Eu não sou, mas fiquei num Airbnb que permitiu ser. Ele alugou um Airbnb, que era super chão de taco, com planta, o chão, a descoladeira e tal. E fez questão de tirar foto, fazendo pose de chão de taco. Que é no chão, do lado das plantas. Eu amo. Agora você entendeu o que é uma gay chão de taco? É a Gay Vibes, a Gay de Humanas, a Gay Legalize. E odeia um Bolsonaro. Tá aí um dos maiores motivos pra gente amar a gay chão de taco. E isso é uma verdade. Nenhuma gay chão de taco é Bolsonaro. E aí, você se enquadra nesse estereótipo? O que você achou da minha análise sobre o mundinho das gay chão de taco? Sexta-feira no Globo Aloka. E que outros tipos e estereótipos e, sei lá, denominações do mundinho LGBT? Quem é mais você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal? Vocês entenderam que foi toda uma grande piada, porque é engraçado falar sobre gay chão de taco, né? Não esquece que tem vídeo aqui no canal terça, quinta e domingo. Às quartas-feiras temos live. Usamos rosa. Sexta-feira é dia de episódio novo no podcast Para Tudo, que voltou pra todas as plataformas digitais. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.